Olá, seja muito bem-vindo, parabéns para você que chegou até aqui. O curso Memorias e definitivamente vai te auxiliar no processo da conquista do próximo concurso. Este curso é embasado em metodologia científica e experiência de mais de uma década de docência do professor Ellen. Pessoal, eu ministro aulas a nível superior desde 2008 e também conhecendo o processo de formação de banca, de concurso, conhecendo o processo de como se dá a preparação dessa banca. Por um lado, conhecendo a estratégia, mas também conhecendo como o seu cérebro funciona e entra o lado científico, que eu quero demonstrar para você. Através de um estudo analisando um grupo de mais de 9 mil alunos durante um período de 13 anos, Douglas Barton detectou que a maioria, 80%, estudava de uma forma que talvez você se identifique com ela. A forma simplesmente de leitura abria o edital do concurso, a pessoa olhava o edital e buscava em livros uma leitura complementar dos seus estudos. Vê se você se identifica com essa pessoa. Você é aquele tipo de pessoa que faz os seus estudos embasados em leituras através da bússola do edital? E aí você vai todos os dias lendo, lendo, lendo aqueles conteúdos infinitos. E no final você vai lá e faz uma prova e não consegue sequer uma classificação. 80% das pessoas cometem esse erro. Douglas Barton detectou também durante esse estudo que 20% das pessoas empregavam os seus estudos em forma de exercícios. E dessa forma, essas pessoas eram aquelas que saíam nas classificações dos concursos em primeiras colocações. Uma outra fase desse estudo detectou que essas 80% das pessoas que estudavam pelo método de leitura, tentando desesperadamente assimilar alguma coisa, eram pessoas que gastavam mais horas estudando e no final obtiam uma estatística frustrante de não aprovação. Por outro lado, essas pessoas que se dedicavam ao concurso, de forma estudando somente os exercícios, eram as pessoas que emprenhavam um menor espaço de tempo e ao mesmo tempo obtiam as maiores classificações. Pessoal, mas qual que é a lógica disso? A lógica disso eu explico pra você. Complete a frase pra mim. Atirei o pau no? Ciranda, cirandinha, vamos todos? Ou alguma outra fase que você lembra do seu processo de infância. Quando eu mencionava essa frase, eu tirei o pau no? Quase que veio automaticamente a palavra gato no seu cérebro. Ou ciranda, cirandinha, vamos todos? Cirandar veio quase que automaticamente no seu cérebro. Por que que isso acontece? Por que que você lembra de uma coisa que você fez exaustivamente enquanto era criança, passa um longo período, você nem lembra mais como que faz essas brincadeiras, mas você lembra da frase. Um período longo passou e está aí inserido no seu cérebro essa informação. Por que que você lembra de uma coisa que quando você era criança você fazia, deixou de fazer um longo período de tempo e agora nessa aula você lembrou de novo? E por que que você não consegue lembrar do que você estudou a semana passada? Pessoal, é pelo simples fato que esse estudo comprova que não é por assimilação. Você não consegue lembrar o que você viu no jornal a semana passada. Você não consegue lembrar a roupa que você vestiu semana passada. Você não consegue lembrar a comida que você comeu semana passada, nessa mesma data que você está vendo hoje. Não sei se é segunda, terça, quarta, quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo. Mas volta uma semana atrás. Você consegue se lembrar do que você comeu, do que você vestiu, com quem você falou, o que você falou, o que você viu, no jornal, seja um grupo ou uma reunião de família, o que você abordou? O seu cérebro funciona perfeitamente. Ele não vai dar importância às coisas que você viu ou ouviu falar, se você não gritar para ele que isso é importante. É por isso que você lembra de uma coisa do passado de criança, mas não consegue lembrar das coisas que você fez semana passada. É por isso que você, ao estudar por concurso, pelo método tradicional, você simplesmente gasta tempo e chega na hora da prova e você não se lembra de muita coisa. Ou apenas das últimas coisas que você estudou na semana que antecedeu ao concurso. Eu falo para essas pessoas que estudam dessa forma tradicional, cara, basta você estudar três dias antes para o concurso, naquilo que você conseguir estudar, vai ter muito mais proveito do que você gastar três meses empenhando de uma forma de estudar errado. Dessa forma. Você vai gastar tempo, energia, vai se frustrar no final e não vai conseguir aprovação. Por isso que, parabéns para você que está aqui, eu vou te ensinar a estudar da forma correta, de uma forma escalável que você nunca mais vai esquecer. Através da metodologia MEGA, mapeamento de gerenciamento de erros e acertos, e a metodologia que eu desenvolvi, junto com o MEGA, que é a metodologia de prioridade, recorrência e importância, e a outra metodologia, que é a metodologia da martelada. Se você pegar um prego e dar uma martelada nele, em uma madeira, você consegue arrancar o prego com a mão. Duas marteladas, já fica mais difícil, mas você ainda consegue arrancar. Três marteladas, praticamente impossível arrancar com a mão. Na quarta martelada, provavelmente, você vai fixar de uma forma que é impossível esse prego sair dessa madeira, a não ser que você use uma ferramenta especial, como um alicate ou um truqueza, e mesmo assim ainda requer algum esforço. Bom, ninguém vai abrir o seu cérebro com um alicate ou um truqueza, mas eu vou te ensinar uma forma, uma metodologia de você aplicar esses estudos, e de certa forma você ser recorrente nas informações que aí vão ser inseridas. Eu vou te ensinar isso a partir da próxima aula. Sejam todos bem-vindos ao método MemoRiase. Parabéns pela sua aquisição. Parabéns pela sua aquisição.